A Polícia Civil encerrou o inquérito sobre o assassinato de um idoso, o idoso Juscelino Pedro Padilha, 66 anos, morto em Soretama em outubro do ano passado. De acordo com as investigações, William Neves Costa, 30 anos, foi o autor do homicídio. Ele já está preso por tráfico de drogas e outro assassinato e agora também irá responder por esse crime. Segundo a polícia, a morte do idoso foi causada por ciúmes.